Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas. Mais um ano se inicia, mas as ofertinhas não param aqui no canal. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ofertas aqui no canal. E no vídeo de hoje selecionamos as melhores ofertas no site extra.com.br. Agora me fala aí de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo e qual produtinho que você está precisando no momento. E venha fazer parte do nosso grupo do Telegram para receber as melhores ofertas em primeira mão. E se você gosta de ouvir aquelas músicas limpando a sua casa ou até descansando, então venha conhecer o nosso canal de música. Link na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas no site extra.com.br. Batedeira Planetária Mundial com 12 velocidades e 700 watts de potência na cor preto de 349,90 por 349,90 ou em até 6 vezes 54,98 sem juros. Aspirador de pó e água WAP 20 litros, 1600 watts de potência 220 volts por 384,89 ou em até 6 vezes 64,15 sem juros. Panela de pressão Panelux alumínio poluído 4,5 litros de 44,90 por 39,90 ou em até 1 vezes 39,90 sem juros. Lavadora de alta pressão Lavadora de alta pressão Lavor 1600 watts de pressão de 429,90 por 329,90 ou em até 9 vezes 36,66 sem juros. Liquidificador Mundial Turbo Power com 3 velocidades e 500 watts de potência na cor preto de 119,90 por 109,90 ou em até 3 vezes 36,63 sem juros. Lembrando que aqui você pode deixar a sua sugestão de produto para os próximos vídeos. Cooktop a gás, fio, 4 bocas, chef, bizote, 4, bivolt na cor preto de 499,00 por 379,00 ou em até 3 vezes 126,33 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex 441 litros inox de 3.199,00 por 2.899 ou em até 12 vezes 241,58 sem juros. Sofá 4 lugares Net Confort Assento retrátil e reclinável 2,20 metros de 999,99 por 979,99 ou em até 12 vezes 81,67 sem juros. Forno de micro-ondas Electrolux 20 litros na cor branca de 499,00 por 429 ou até 4 vezes de 107,25 sem juros. Lavadora de roupas Consul 11 kg com dosagem extra-econômica na cor branca por 1.559 ou em até 10 vezes 155,90 sem juros. Bicicleta ergométrica vertical Max V Drain na cor preta por 799 ou em até 7 vezes 114,14 sem juros. Smartphone Xiaomi Redmi 9A na cor azul 32GB de armazenamento, tela de 6,53 polegadas, 2GB de RAM, câmera traseira 13 megapixels, Android 10 e processador Octa-Core de 1099 por 999 ou em até 10 vezes 99,90 sem juros. Pia Cuba Banheiro Pequena na Poli Mais, válvula Creep Big Mais, sifão de 239,99 ou até 6 vezes de 40, sem juros. Secador de cabelos Mundial Max Travel, 1200 watts de potência, bivolt na cor preta de 59,90 por 54,90 ou em até 1 vezes 54,90 sem juros. Fralda Pampers Comfort Sec Giga Extra GG 120 unidades de 144,90 por 124,90 ou até 3 vezes 41,63 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualizações de ofertas e promoções exclusivas para você. Ventilador de mesa Arno Ultra Silêncio Force com preço e velocidade 50 cm, 6 passos na cor preto de 319,90 ou 279,90 ou até 3 vezes 93,30 sem juros. Colchão de casal Aspen Molas Ensacadas Comfort Prime na cor marrom de 949,90 ou até 10 vezes 94,99 sem juros. Fogão Consul 4 bocas com acendimento automático na cor branco de 899,90 ou 849,90 ou até 8 vezes 106,12 sem juros. Gabinete para banheiro com cuba e espelharia Urban 60 cm da Móveis Boss por 1.101,47 ou até 10 vezes 110,15 sem juros. Notebook 2 em 1 positivo dual core, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, tela Full HD de 11,6 polegadas, sistema operacional Windows 10 de 1999 por 1.699,00 ou até 10 vezes 169,90 sem juros. Bicicleta infantil Aro 20 Rostem com suspensão na cor azul e laranja fosco por 849,00 ou até 10 vezes 84,90 sem juros. Aparador para sala de estar, tampo de vidro, uma gaveta Valesca na cor IP Carrara da M Pozenato por 516,90 ou em até 8 vezes 64,61 sem juros. Jogo de cama casal Budivício New Colores 100% algodão, setim, 300 fio, 4 peças na cor rosa de 459,90 por 439,90 ou em até 10 vezes 43,99 sem juros. Panela elétrica Electrolux Chef digital 1,800 litros na cor preto Inox de 339,90 por 319,90 ou em até 6 vezes 53,32 sem juros. Telefone sem fio Intel Brás com display luminoso e identificador de chamada e tecnologia DECT 6.0 na cor preto de 129,90 por 119,90 ou em até 2 vezes 59,95 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A31 na cor branco, 128 GB de armazenamento, 4 GB de RAM, tela infinita de 6,4 polegadas, câmera traseira quadrupla, mais leitor digital na tela e Android 10 de 1.899 por 1.699 ou em até 10 vezes 169,90 sem juros. Smart TV LED 50 polegadas, 4K, Philips com HDR, Dolby Vision com Dolby Atoms com Wi-Fi, processador quadricone com Bluetooth, entradas HDMI e portas USB de 2.289 por 2.199 com em até 12 vezes 183,25 sem juros. Guarda-roupa Réveal Bender com duas portas, duas plateleiras e espelho de 699 por 599 ou em até 10 vezes 59,90 sem juros. Cama Box Queen Size, uma Flex, Itália com pillow, topa e molas ensacadas na cor branca por 1.959 ou em até 12 vezes 163,25 sem juros. Tanque o sugar 10 kg Lava Max, eco, pode dispensar para sabão na cor branca de 499 por 399 ou até 4 vezes 99,75 sem juros. Essas foram as ofertas que encontrei no site extra.com.br. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e acharem em diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.